Atenção-nos no futuro abriu-ma no Porto. Claro Pedro, nós abrimos a loja há dois meses, mano. Faz este mês, dois meses que abrimos. Faz hoje, aliás, dois meses que abrimos. Já, dia 28 foi o dia que abrimos. Faz dois meses, bro. A loja é super recente, eu sei que nem parece, mas já, com o hype todo que estamos a ter e com o barulho todo que estamos a fazer, parece que já tem mais tempo, mas tem dois meses, estás a ver, mano? Nós nem sequer fechamos ainda para decoração, tipo, vamos fechar agora para decoração e queremos expandir, ouve, vamos expandir garantidamente, mas, pá, dois meses, mano, dois meses. Temos que ver quando é que isso vai acontecer. Mas, bem, bora lá, rapazes, vamos começar esta live. Ali na zona do Ardo Roque, no Porto, e à favela, há boia pontos estratégicos que dá para nós abrirmos uma loja, sem dúvida. Mas, tenho de ver, neste momento, em termos de competição, nós estamos boia bem situados, praticamente não há. Mas, é, temos que ver, temos que ver o sítio mais estratégico. Não, mas, é, rapazes, provavelmente quando expandirmos, fiquem atentos aqui na live, porque eu vou estar a dizer que vamos estar a contratar em zonas específicas do país, quando nós fomos abrindo lojas agora em certas zonas. Pode ser que vocês fiquem lá a trabalhar até. Vamos estar a abrir vagas. Vamos, 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 vamos.